Eu estou aqui hoje no dia, mas é um dia muito especial, porque hoje acaba de sair uma nova pesquisa do Datafolha, em que coloca Lula no segundo turno, vencendo por 58 a 31. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E digo que eu vivi, eu estava lá no Senado, mas cada um de vocês viveu esse golpe aqui no Brasil. Eu estava lá quando afastaram a Presidenta da República, honesta, como Dilma Rousseff. Eu estava em São Paulo quando o Sérgio Moro, esse bandido, decretou a prisão do Presidente Lula. Fiquei lá em São Bernardo. Mas o que mais doeu para a gente foi ver, em geral, o sofrimento desse povo, porque a gente teve muito orgulho de dizer que o Brasil saiu do mapa da fome. Mas infelizmente as pessoas estão passando fome novamente. Eu falava para o Geraldo que só nesse ano a renda da classe D&E caiu 17%. E caiu sabe por quê, pessoal? Caiu porque o arroz subiu mais de 50%, feijão subiu, óleo de cozinha subiu, carne ninguém consegue comprar mais, botijão de gás quase 100 reais. Passou oito anos no governo do Presidente Lula sem aumentar uma única vez, porque o governo tinha essa preocupação. Energia elétrica subindo. Então o que a gente vê nesse momento é uma esperança. Eu estou muito animado, e eu quero dizer uma coisa a vocês. Não tem nada mais importante para a gente fazer do que construir essa caminhada do Lula à presidência da República. E a gente vai ter que ganhar essa eleição e fazer muito pelo povo. E o Lula está com a cabeça muito boa. E vamos ganhar. Agora, eu acho que a gente vai ter que fazer uma coisa que a gente não fez no passado e foi um erro nosso, que é fazer trabalho de base, organizar o povo, criar núcleos do PT, porque essa elite brasileira é escravocrata, não gosta do filho do trabalhador negro na universidade, não gosta da empregada doméstica no aeroporto. E eles vão tentar, de alguma forma, atrapalhar o Presidente Lula, tentar dar um golpe aqui no país. E é por isso que eu acho que esse trabalho a gente vai ter que fazer daqui para frente. Eu estou aqui com o Roberto Conteiro Dias, professor Leão, que foi vereador do Rio de Janeiro. Queria dizer, professor Leão, que o Dias caminhou hoje com a gente, você também. Vamos lá na casa do Alexandre, da Rosana. Conhecemos trabalhos muito interessantes, um da Ana Lúcia e da Luciana. Agora, que bairro é aquele? Ali a ampliação. Na ampliação. Bom, temos uma conversa com vocês aqui, essa turma do PT, os candidatos e candidatas que foram a vereadores, que são pessoas que têm que construir um PT forte aqui em Itaboraí. Nós estamos numa caminhada, pessoal. Vocês sabem que eu era senador. Eu acho que eu fiz certo porque na última eleição foi uma eleição muito dura, mas uma coisa que eu nunca abri mão foi de defender o Lula, de defender a Dilma e defender o nosso projeto. Naquele momento foi muito difícil porque teve muita gente que baixou a cabeça. Nós não baixamos a cabeça. Essa turma do Bolsonaro tinha um certo ódio de mim porque eles olhavam a gente lá em Brasília e estava eu, a Glaze, a Vanessa botando a cara. E nós enfrentamos tudo. Quando eles viam no aeroporto, eu nunca baixei a cabeça para essa turma porque eu sabia que a verdade estava do nosso lado. Aqui é a causa do povo. E eu estou agora, vou ser candidato a deputado federal, pessoal. Não vou ser senador porque eu não quero, sinceramente, arriscar. Eu quero estar com o Lula em Brasília. Eu quero estar ajudando ele naquele monte de cobra que tem lá naquele Congresso Nacional. A gente tem que aumentar a bancada de esquerda, tem que aumentar a bancada do PT e tem que botar a gente lá que lute. E eu estou começando uma caminhada aqui, pessoal. Estou pedindo ajuda de vocês porque a gente tem que lutar para eleger Lula, para botar muita gente para defender ele, entender que essa luta não é só eleger. A gente vai ter que eleger e sustentar ele. Sustentar o governo dele. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que o trabalho que eu estou fazendo é o que a gente tem que fazer. E pegar as pessoas, conversar, ir na casa, é um trabalho de formiguinha. Olha... Eu tenho tido... Eu tenho tido... A gente tem conseguido entrar em contato com muita gente que a gente descobre que é Lula pelo Facebook. A gente tem muita gente aqui em Itaboraí, professor. E a gente pode ir na casa das pessoas. Trazer gente nova para o PT. Então essa vinda aqui agora é uma vinda inicial. Eu quero vir muitas outras vezes porque a gente só vai descansar, pessoal. Só vai... A gente não pode ficar... Se desarmar um momento. Esse Bolsonaro é perigoso. A gente vai ter que lutar até o último momento para eleger Luiz Inácio Lula da Silva o próximo presidente do Brasil. É Lula! Uetro! Basta! Basta! Obrigado.